Olá amigos da TV, Nova Opção, hoje eu estou aqui no programa Momento de Oração, que é um programa do Padre João Gênesis, e hoje é um programa especial, né, a nossa despedida aqui do Padre, e a gente vai conversar com ele, falar um pouco desse trabalho que ele fez aqui em Santo Antônio de Pádua, durante esse período, falar o que vai acontecer, o que aconteceu. Padre, olá. Olá João, olá irmãos e irmãs, que conectados conosco na TV Nova Opção, estamos aqui neste momento, então, para partilhar as nossas alegrias. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, dessa saída, né, o senhor vai estar deixando agora a paróquia de Nossa Senhora das Graças, fala pra gente, pra onde o senhor vai, o que aconteceu, como é que foi essa notícia, e como o senhor recebeu essa notícia. Sim, todos nós, ordenados, já prometemos ao bispo o respeito e a obediência. Sabemos que nós não ficamos pra sempre numa comunidade, numa missão, mas o senhor vai nos chamando pra outros lugares, segundo a necessidade, segundo aquilo que o senhor pede a nós. portanto, foi, por um lado, uma surpresa meio imediata, sim, neste início de ano que começamos, através do vigário-geral, que é o Monsenhor Dilson, e também do senhor bispo de Ocesano, Dom Roberto Francisco, que veio trazer pra mim este convite de assumir o seminário como o reitor. É uma missão muito importante, mas muito difícil. Portanto, nós precisamos aí de contar com a ajuda de todos, todos os padres, todos os seminaristas, e de todos os irmãos e irmãs que colaboram também com as vocações, e colaborar de um modo muito especial com as orações. No caso, o senhor, então, está saindo pra se tornar um reitor de um seminário? Isso aí, o nosso seminário de Ocesano, Maria Imaculada, que fica em Campos, lá no Parque Pecuária. A pergunta é a seguinte, o padre é um ser humano comum, né, que segue lá a doutrina, né, é destinado pra isso, mas deu um friozinho na barriga, padre? Sem dúvida, João. Os irmãos e irmãs que também puderam presenciar os momentos que nós dizemos despedida, de fato, é uma coisa, digamos que corta o coração. O diácono Antônio Cláudio esteve também na Santa Missa, ele falou bastante, emocionou a mim também, e ele dizia que a gente que ama tem os sentimentos, né, de fato, a gente sente. Portanto, não é por parte dos paroquianos que expressaram todo esse sentimento para comigo também, mas o meu, para com cada um, né, de vocês, e para com a nossa paróquia também, porque a paróquia Nossa Senhora das Graças, pra mim, tem um significado muito forte, por dar continuidade àquilo que foi iniciado com o projeto do padre Luiz Henrique na época, mas tendo iniciado pelo padre Maxwell, e logo que cheguei aqui, no finalzinho de 2005, mas não podemos contar o ano 2005, foi no dia 30 de dezembro, mas então 2006 em diante, ajudando como vigário, e, enfim, depois disso, com a intenção que o bispo tinha, o padre Maxwell também, de fazer a nova paróquia, nós começamos a aprofundar nesse ideal, onde eu assumi, desde 2007, lá a paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, pra mim, tem um significado muito forte, muito grande. Isso toca o coração quando a gente também sai, vamos assim dizer, com projetos ainda, que tínhamos no coração, na mente, pra frente. É, são, são oito anos em pádua. Oito anos. Oito anos em pádua, e quanto de paróquia? Da paróquia, desde 2007, como fase paróquia, 2008, paróquia mesmo, 2009, é, tomei a posse de paróquia, o pastor próprio da paróquia. É, o senhor fala sobre projetos, e é importante a gente lembrar que é o seguinte, é, o carinho, né, em vez de, tem, tem uma coisa, tem gente que às vezes tem medo do padrinho, o padre, tem gente que tem um carinho muito grande pelo senhor, a gente nota que a maioria das pessoas que participam da comunidade lá, tem um carinho muito grande. é, a gente preparou alguma, alguma mensagem especial aqui, das pessoas que conviveram com o senhor nesse período, e eu vou pedir ao Luísio pra rodar um VT aqui pra gente ver, aqui no, no telão. Eu não tenho muito a dizer do padre João, mas, o que eu posso dizer que ele, que o senhor é uma pessoa espetacular, é, em todo esse tempo que nós pudemos, pudemos conviver juntos, eu pude comprovar isso. E, e agora, que eu estou entrando pro seminário, é, o senhor, durante todo esse meu caminho de discernimento vocacional, é, esteve junto comigo, me acompanhando, direções espirituais, conversas, conselhos, e, e, eu só tenho a agradecer ao senhor por ter entrado na minha vida, e agora, estamos juntos novamente, nessa caminhada lá no seminário, é, que Deus abençoe o senhor, nossa senhora, é, o acompanhe sempre, e, só tenho a dizer muito obrigado por tudo, e que o senhor continue sendo sempre essa pessoa, maravilhosa, sacerdote, é, que serve de exemplo pras pessoas, e, que Deus abençoe muito o senhor, muito obrigado por tudo. Viu, tá vendo? É, além de tudo, despertando, né, vocações sacerdotais, dentro da, da igreja. Bom, eu, desde o início do meu sacerdócio, fui designado também como um convite do padre Reitor na época, para ser um dos diretores espirituais, então fui, na verdade, até o meado do ano, que passou, entreguei, não conseguindo dar conta de muitas atividades que também foram vindo pra mim, mas, eu deixei essa função, que assumi até o final, até o meado do ano, que passou. E, procurava, né, com o meu coração, com aquilo que Deus podia colocar no meu coração, aquilo que a igreja também sempre diz, nunca, claro, fugindo do que é o ensinamento da igreja, nunca, o meu ensinamento, que é um ensinamento, é nenhum, é nada, né, é muito pobre, mas, o que eu procurava sempre falar, é o que a igreja diz, para que nós possamos dizer. É isso que também quero procurar fazer sempre em toda a minha vida, não dizer as minhas coisas, mas dizer as coisas da igreja, aquilo que a igreja quer que eu diga. Tem mais ainda, não tem só essa coisa não, porque... Joga mais um pra gente aí, Luiz. Muito bem, padre João Gênesis, foi proposto que eu estivesse aqui para falar algo para o senhor, na ocasião da sua saída da nossa paróquia, transferência para o seminário. Então, eu queria dizer muito obrigado, obrigado pelo seu sim, porque foi através de seu sim que o senhor veio trabalhar nessa comunidade, comunidade Nossa Senhora das Graças, uma comunidade que te ama, estará sempre de braços abertos para te acolher todas as vezes que o senhor aparecer por aqui. E obrigado também por ter acreditado no meu sim, e ter confiado em mim e me enviado para o seminário. Eu sou eternamente grato pelo tempo que o senhor passou por aqui, acreditando em mim, acreditando também nas vocações que surgiram na nossa paróquia, e creio que isso é fruto da oração do senhor. Obrigado pela sua santidade, obrigado também pela inspiração. O senhor é o sacerdote que nos inspira a cada dia e em cada coisa que o senhor desenvolve. E isso não é uma despedida, nós estaremos juntos no seminário e ainda nos veremos muito. Que coisa, hein? O Aloysio me perguntou se eu queria fazer a gravação lá em casa, como era de costume, ou vir aqui. Falei, tanto faz, você que sabe, vamos fazer lá para mudar o ambiente, mas eu não imaginava que seria isso. É, a gente vê que o carinho é muito grande, né? Isso é muito bacana, a consideração que tem o exemplo que o senhor dá como padre, é muito grande para esses jovens que estão indo para o seminário agora. Então, é fato, né? Tenho a alegria de ter acompanhado esses rapazes aí. E, eu não sei, porque também isso foi feito agora, né? Mas temos mais os outros aí que não estão aqui, porque estão de férias, estão aí no seu descanso. Não ficaram sabendo enquanto estavam lá, né? Com certeza. Mas, então, tem o Sérgio, tem também o Edmo, que foram meus, quem eu acompanhei também. Então, o Sérgio da nossa paróquia, enviado por aqui, por mim, né? Junto com o Fabrício. E o Edmo, ele já, quando eu cheguei para cá, fui acompanhando, já está agora no terceiro ano da teologia. Então, é uma alegria para mim. E temos os outros aí que também alegram-nos, né? Tem o Pablo. E temos mais um, né? Que vai entrar para a nossa paróquia também, que é o Júlio. Digo, vai entrar para o nosso seminário, que é o Júlio, que vai entrar agora nessa nova etapa também. Gente pra caramba, né? É. Tem muita gente. Tem mais coisa ainda. Aluísio, mais um aí. A igreja vive em estado permanente de missão. Deus chama cada um e cada um oferece a sua resposta. Aqui em Padua, antes de uma só paróquia, a Santo Antônio, Padre João, sendo aqui vigário também, segura a necessidade da Santa Igreja, a justiça por bem dividir esta porção do povo de Deus em duas paróquias. E assim foi criada a paróquia Nossa Senhora das Graças, aos cuidados do Padre João. Não é o sacerdote, dedicado, bondoso, caridoso e orante, confiante nessa missão e deu certo. A igreja é bonita, acolhedora, propícia para um povo buscar o Senhor na casa de Deus. Mas as necessidades da missão são tantas. E este sim, ele se desdobra uma, duas, três, muitas vezes. Padre João assumiu esta recém-criada paróquia. E agora a sua segunda opção, ou resposta ao chamado de Deus. Ele agora vai para o seminário, onde foi formado, conduzido e acolhido, para que está? É voltar à origem. Estamos em estado permanente de missão e formação. E assim ele vai ser o formador, junto ao povo de Deus, acolhendo novos seminaristas. Diga-se de passagem, aqui da nossa paróquia, de Nossa Senhora das Graças e Santo Antônio, teremos seis seminaristas. E lá os cuidados. Todos serão acolhidos por ele nesta casa de formação, O qual pode contar com as nossas orações, nosso apreço, incentivo e testemunho do presbitério. Em meu nome, do Padre Maxwell, nosso diácono Cláudio. Toda a paróquia de Santo Antônio, o Padre João está rezando pelos bons frutos nesta missão, como formador do nosso seminário, Maria Imaculada, da nossa diancese querida de Campos. Um abraço, que Deus abençoe o seu ministério cada vez mais, como bom pastor, acolhendo cada um dos novos que chegam, para também se dedicar com o seu sim, resposta e vocação, chamado de Deus a serviço da igreja. Que a Virgem Maria e São João Maria Vianney, com a proteção de Santo Antônio, proteja o teu coração todos os dias, nesta casa das bênçãos e da alegria de acolher mais um que chega para o Santo Serviço, na Santa Igreja, na Evangelização. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bem-vindo ao seminário, bem-vindo com o seu sim, para acolher novos irmãos no presbitério, junto a esta casa de formação. Um abraço. respeitando nossos laços pelas orações, e que Deus seja bendito com o seu sim, nesta nova missão. Um abraço santo, e que Deus acompanhe os seus passos. Amém. Amém. Padre Leomar. Padre Leomar, sempre com essa simplicidade, que nos contagia, com a maneira de estar com os outros, todos. É muito bom ter o Padre Leomar conosco. Nós também tivemos uma trajetória agora, de esses estudos da filosofia, juntos, nesse período agora, encerrando, esse ano. Mas então, não só isso, mas muitos outros momentos, Padre Leomar, sempre se mostrando muito carinhoso com todos nós. Agradeço também as palavras dele, as orações. Agora a gente vai mostrar também, uma pessoa que é bem especial lá dentro da paróquia, que ajuda muito, que colabora muito, e que eu tenho certeza que o senhor vai ficar bem emocionado também. Roda aí, Luísa. Bom dia, Padre João. É uma emoção muito grande, e um prazer imenso poder estar falando essa mensagem aqui para o senhor. Falar sobre a caminhada do senhor aqui, é muito difícil, porque é muita coisa a falar. Mas, quando essa pessoa chegou aqui, que a gente conheceu, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e que conquistou o coração de todos nós. e quero agradecer ao senhor por essa confiança, por toda essa caminhada aqui, desde São Félix até a paróquia, a confiança depositada, todos os detalhes, assim, coisas que o senhor planejava fazer, eu sei que de uma maneira simples, humilde, mas de tudo assim, da melhor maneira possível, para que tudo ficasse melhor, mais bonito. Quero agradecer isso aí, essa confiança toda, e dizer para o senhor que, o senhor, o senhor sabe que, eu considero o senhor, além de sacerdote, como filho, até uma pessoa da família, toda a família do senhor, que a gente conheceu, que a gente pôde ver, essa pessoa humilde, amável, e dizer, assim, que, mesmo o senhor indo embora, mesmo estando distante, pode, assim, o que precisar confiar, precisar de alguma coisa, estou aqui disponível para isso, de uma maneira, assim, carinhosa, de uma maneira, assim, dedicada mesmo, que a gente sabe, de tudo aquilo que o senhor gosta, de tudo aquilo, de trabalho feito aqui, tudo, e dizer que estou, assim, disponível, e pedir a Deus, a Nossa Senhora, uma, muita proteção, por essa nova caminhada, e que esteja sempre presente, que também, que não esqueça, dos momentos aqui, que, da paróquia, momentos alegres, momentos também, assim, até, que, de, de, de muita tarefa, né, para a gente resolver, mas que tudo foi feito, com a graça de Deus. Então, pedir a Nossa Senhora, a Padre Pio também, São Padre Pio, a Nossa Senhora das Graças, que, proteja sempre o caminho do senhor, nessa nova caminhada, e deixar aqui, o agradecimento, sincero mesmo, a toda a família, toda, toda, a minha família também, agradecendo o senhor, e, ficar disponível aqui, para aquilo que for preciso. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, agradeço, aí, a Vera, e, muita gente, muita gente, né, que, nos ajudou, colaborou, e, se, não tivesse, essas pessoas, de fato, a gente não teria chegado, onde nós chegamos, né, de coração, agradeço, muito. É, a gente nota, às vezes, até nos eventos, nos acontecimentos que tem, é uma comunidade, muito participativa, né? Sim, graças a Deus. É, uma comunidade, ela só tem sentido, com a participação, né, das pessoas, a gente, é, percebe muito isso, né, graças a Deus, e, eu, coloco isso tudo, como se diz, graças a Deus mesmo, é Deus agindo, e, também, a abertura do coração, de cada pessoa. Não adianta, a gente, fazer as coisas, nem belas, nem bonitas, nem muito certas. Se aquela pessoa, que é, pra receber isso, não abrir o coração, não tem valor, né, não tem sentido. Então, é importante isso, a abertura do coração das pessoas. Então, percebo, de fato, a gente vê, e isso aconteceu, a abertura do coração, das pessoas, de muitas pessoas, e muito obrigado. Dentro, dentro desse trabalho que o senhor desenvolveu, o que o senhor acha, o senhor acha que teve alguma dificuldade, que foi grande, e que a, a comunidade ajudou nesse sentido? A comunidade, de uma maneira geral, mas mais pessoas que estão mais próximas, que participam mais, teve alguma coisa que foi muito difícil, que a gente conseguiu vencer, justamente porque, todo mundo se uniu ali. Bom, não sei, mas, com certeza, a gente encontra, momentos difíceis, creio que uma das coisas, podemos dizer assim, a questão de administração, de administrar, não é fácil, é difícil, e tive assim, o apoio, e o grande trabalho, o Odair, e eu vejo que as outras pessoas, também puderam compreender, muito bem isso, e a gente chegar juntos, né, nesses momentos, de compreender, nossa proposta, nosso ideal, e, às vezes, não dá certo, né, não dá certo, como a gente planeja, mas depois a gente recomeça de novo, as pessoas, né, conseguiram dar a resposta, apostar, naquilo que a gente estava planejando, e desejando. Eu acho que, momentos difíceis, mas que, eu acho que, os fatos mostram, por exemplo, muitas outras coisas, que a gente conseguiu, não conseguimos chegar mais longe, porque, de fato, as dificuldades são muitas, nesse sentido, né, de precisar, de, de que as outras pessoas, né, contribuam, façam sua doação, e tem, por exemplo, o seu dízimo e tudo mais, mas, é, a gente vê que, como o Luizão, um dos que nos ajudam, muito ali também, ele falava, né, que, é o milagre que, que acontecia. Então, de fato, eu vejo isso, o milagre que acontecia, porque as pessoas, é, procuravam somar, né, e aí ajudar. Valeu a pena. É, falando nessa, nessa questão administrativa, nessa coisa toda, a gente tem, é, um depoimento de uma pessoa, aqui, que praticamente convivia com o senhor, lá, direto, que é a Teresinha, né, vamos, vamos ver o que ela falou. Padre João, eu não imaginaria que eu estaria aqui nesse momento, para falar para o senhor. A Luiz foi lá me raptar da secretaria rapidinho, para poder falar um pouquinho para o senhor. E eu só tenho mesmo a agradecer o senhor, pela oportunidade de estar aqui trabalhando, desse tempo, desse tempo, quase um ano juntos aqui, eu conheci um pouco melhor o padre João, e foi ótimo, foi ótimo a convivência, as brincadeiras do senhor, as piadas, o senhor sempre tranquilo, sempre manso, puxando a orelha quando precisa, e como um amigo também, que às vezes, ir lá em casa, jantar com a gente, Marcelo vai sentir muita saudade do senhor, vai estar chorando pelos cantos, sentindo falta daquele amigo, mas sempre que a gente puder, a gente vai estar em contato, indo lá em campos, visitar o senhor, no telefone, contando as novidades, e eu espero também que o senhor não esqueça da gente, do carinho que a gente tem pelo senhor. Um beijo, fica com Deus, que a sua missão, que dê tudo certo lá, a gente vai estar rezando pelo senhor, e que Nossa Senhora passe à frente, e vai acompanhando. Tchau. Tchau, amém, né? Então, que bom, né? Bom, acho que não é tudo isso não, tá? Acho que, não sei, a gente não imagina isso não. Para dizer a verdade, eu acho que, eu estou dormindo, né? Acho que não acordei ainda para a realidade, porque eu ainda não vi uma coisa desse jeito assim, não. Porque deveria ser muito tranquilo, né? Aceitar o convite, despedir, ir para lá, né? E tudo bem, tá? Mas, é, fico muito feliz, muito comovido, né? Por, por tudo isso, mas, eu não sei o que que Deus espera de tudo isso, né? É, aproveitando a deixa da Terezinha ali, tem um negócio que, assim, também, não vai sumir, né? Não está indo para a Indonésia. Claro que não. É aqui. É aqui. Está dentro da Diotese, né? É aqui. Está dentro da Diotese, né? Está aqui mesmo. Normal. Entendeu? Então, assim, é claro que vai passar um período de adaptação, né? O senhor vai ter que ter lá, que é uma responsabilidade muito grande também, né? É, e até o senhor poder ter um tempo para poder, às vezes, até o senhor fazer uma visita aqui, né? Como ela mesmo disse, tem um Marcelo para a esposa dela, o senhor tem certeza que o senhor vai na casa de várias pessoas, Então, até o senhor conseguir se adaptar lá, vai demorar um pouquinho, mas o senhor não vai abandonar, né? Claro que não. De maneira nenhuma nem posso, né? Aquela frase que já disse umas vezes, e todo mundo conhece, o primeiro amor a gente nunca esquece. Então, não tem como esquecer de modo nenhum. Guardo no coração todos, né? Guardo mesmo. Então, para finalizar, a gente, nós da TV, a nova opção, também temos uma mensagem para o senhor aqui, do nosso produtor Aloysio. Bom, Padre João, eu não poderia deixar de falar alguma coisa também, né? Pois, trabalhamos quase um ano juntos, né? Foram 29 programas, esse vai ser o 30º, infelizmente não vai poder continuar mais, né? Pela distância, né? Mas, queria deixar esse essa mensagem para você, falar que foi muito bom esse convívio, né? Nesse, esse quase um ano, né? E, uma pena você estar partindo, né? Esperava que você pudesse ficar mais aqui, a gente poder completar 100 programas juntos, né? Que é a meta de qualquer pessoa que trabalha com programa de televisão, né? Completar a meta de 100 anos, né? Mas, infelizmente, não vai poder conseguir. Mas, eu desejo que você seja muito feliz nessa sua nova caminhada, né? E, eu vou ficar aqui com muita saudade de você, né? Triste, com nó na garganta, fica até difícil de falar, né? Pô, pela, pelo tempo que a gente conviveu, foi pouco, né? Mas, foi um tempo muito gratificante, muito interessante, né? Essa mensagem que a gente passava para as pessoas, que era a palavra, que é a palavra de Deus, né? Eu podendo transmitir através dessa, dessa TV, uma opção. E, bom, eu quero desejar para você toda a felicidade do mundo, esperando que a gente possa se encontrar sempre, né? chamo você, é, vou você porque eu considero você como um irmão, não como um senhor, tá? Bom, e é isso, você, espero que você seja muito feliz nessa nova jornada, e que não esqueça os amigos aqui, que os amigos aqui, tenho certeza que não vão esquecer de você, tá? Um abraço, vai com Deus, tá? E que Ele te ilumine, te proteja sempre. E que se um dia, se Deus quiser, você puder voltar para cá, pô, vai ser uma coisa muito maravilhosa eu ter você com a gente de novo, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Valeu. Então, o, a Luísa disse, só fica por trás das câmeras, agora, apareceu, né? Então, de fato, e está agora aqui, por trás das câmeras aqui, mas então, de fato, foi muito bom, esse convite que o Aloísio me fez, um dia, ou uma noite, né? Foi depois da missa, e eu falei assim, meu Deus, isso é mais uma coisa para eu fazer. Toda semana, será que vai ser muita coisa? Não. Mas aí, conseguimos arrumar, um jeito, conseguimos lá, é, com, na verdade, pouquíssimas faltas, né? E, e, foi muito bom, acredito que muitas pessoas também puderam gostar, e, a gente tentar levar a palavra de Deus, é, uma mensagem, também, uma oração. e, assim, eu agradeço a Aloísio, eu agradeço, João, algumas vezes que estivemos juntos, e, a TV Nova Opção, como se diz, a TV conectada a você, então, a TV Nova Opção, é, que nos ajudou nesses programas, e outros momentos também, como transmissão da missa, é, nos momentos importantes, marcantes, da nossa paróquia, estava lá a TV Nova Opção. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Então, é, só para lembrar que, é, todos os programas, estão disponíveis, né, então, na hora que o pessoal quiser matar a saudade, ouvindo o senhor, falar a palavra lá, é só acessar lá, vai estar lá, o senhor também, lá, pode falar, eu tenho um programa lá na TV, né, não é, Luísa, pode colocar lá, e está à disposição. Padre, eu queria agora que o senhor falasse, quando é que o senhor vai, que dia que é, quem vem para substituir o senhor? Isso aí, é, na verdade, então, neste domingo, foi a missa de encerramento na Matriz, e, nesta segunda, dia 20, dia de São Sebastião, é, o Padroeiro, na Cidade Nova, uma comunidade, celebrando a missa, com a procissão também, e assim, dou por encerrado, esse meu tempo aqui, em Santo Antônio de Pádua, nesta paróquia, e, estava dentro das minhas programações, neste dia 21, sair um pouco, para o descanso, como é necessário, como também, já tinha um compromisso assumido, nesse período de férias, com o encontro dos presbíteros, que vai ser em Aparecida, aí no, em fevereiro, e, de repente, veio, a, essa mudança, quando, os seminaristas retornam, já no dia 9, de fevereiro, não estarei, presente, lá, neste dia, nem, nem no dia 10, em que, todos os novos, chegarão, para o seminário, mas, vai começar o retiro, com a presença do Padre Elênio, que é o vice-reitor, os diretores espirituais, o Padre Fábio de Melo, que é de Bom Jesus, e, é, eu estarei chegando, para o final, desse retiro, que dura uma semana, até, sexta-feira, e assim, então, de fato, já começam, minhas atividades, lá, com eles, e, é, numa, segunda-feira, dia 17, vai ser uma, aula inaugural, onde eu vou ser, apresentado, oficialmente, então, lá, para o seminário, mas, já vou estar antes, e, o Padre Marco Antônio, não sei, ainda, o dia exato, da posse, mas, no dia 1º de Fevereiro, já vai estar começando, é um sábado, já vai estar começando, suas atividades, dia 1º de Fevereiro, dia 2, então, com a Santa Missa, aqui, né, creio que ele vai manter, os horários, então, dia 1º de Fevereiro, ele ficou de chegar, para a nossa comunidade, peço que, acolham com grande alegria, o Padre Marco Antônio, porque, ele é um excelente sacerdote, já tem uma experiência, muito grande, também, como formador, no seminário, e, é, tem conhecimento, profundíssimo, em questões, da igreja, da Sagrada Escritura, enfim, aproveitem bem, aí, o Padre Marco Antônio, ele também ajuda, muitas formações, aí, na nossa diocese, seja sempre bem-vindo, o Padre Marco, de coração, que Deus abençoe, também, seu ministério, na nossa paródia. Bom, quero agradecer, mais uma vez, o Aloysio já fez ali, o seu agradecimento, mas eu quero agradecer, mais uma vez, em nome da TV Nova Opção, essa parceria, né, que é muito boa, que leva a palavra de Deus, para as pessoas, e a amizade, apesar de a gente ter se encontrado pouco, mas a gente tem uma afinidade muito grande, Chará, né, a gente é Chará, João, João, nos demos muito bem, e, e desejar, é, muita, muita tranquilidade, nessa nova etapa, e muitas bênçãos, né, a gente tem certeza que, que, o Bispo escolheu, bem escolhido, assim, e que tenha muito sucesso lá. Muito obrigado, João, e eu, muito obrigado também, como já falamos, algumas pessoas aí, que foram mostradas, e muito obrigado, de fato, a todos, todos aí, da nossa cidade, da nossa paróquia, ou de outros lugares também, agradecer de coração aí, a todos que nos ajudaram, eu reforço aqui, que Deus fez todas as coisas, né, e que, nós juntos, fizemos também, aquilo que Deus queria, é, seria, uma arrogância, de minha parte, dizer que eu fiz alguma coisa, né, isso, longe de mim, ter esse pensamento, ou ter essa atitude, essa palavra, mas, na verdade, é, Deus foi, fazendo com que, a gente fizesse, né, então, temos que agradecer a todos, todos que participaram, que ajudaram, que incentivaram, que rezaram, todos aqueles que, fizeram suas doações, e se interessaram, acreditaram também, e quero dizer que, as coisas não acabaram, tem muita coisa, e que, juntos agora, também com o Padre Mar, vamos aí, dar continuidade, de chegar, a um feliz terro, a nossa paródia, obrigado, Padre João, bom, se o senhor quiser, encerrar o programa, a gente pode, o programa, afinal de contas, ainda é do senhor, ainda, foi uma alegria, ter, esse momento de oração, com a palavra de Deus, uma mensagem, uma reflexão, que, Deus pudesse, tocar, os nossos corações, com a sua palavra, a palavra de Deus, é palavra de força, é palavra de poder, então, que, esta palavra, tenha, tocado todos os nossos corações, e, agradecer, a todos, que também, nos ouviram, já era paciência de ouvir, ao Aloysio, que, sempre estava lá, seguindo, aí, não é seguindo, quer dizer, parecido um pouco comigo, no sentido de, pontualidade, sempre foi, britânico também, acho legal isso, né, a nossa pontualidade, sempre estava lá, também para, as nossas gravações, e, agradecer, a todos, agradecer, a Deus, agradecer, aos amigos, aos paroquianos, que são amigos, e, agradecer, é, a TV Nova Opção, agradecer, a todos, muito obrigado, de coração. Bom, gente, a gente, conversou, com o Padre João Gênes, que, está se despedindo da cidade, vai ser reitor, no seminário, em Campos, agora, né, e, esteve com a gente aqui, Padre João, muito obrigado, mais uma vez, e, a TV Nova Opção, está de portas abertas aqui, quando o senhor quiser fazer uma visita. Se Deus quiser. Por favor, eu não estou entendendo muito bem, acho que, mais uma vez, digo, deveria ser, mais tranquilo, não sei se mereço todas essas coisas, não, fico meio, acanhado, não esperava nada disso mesmo, esperava, assim, que os choros acontecessem, que mensagens acontecessem, que a despedida acontecesse, mas, foi, assim, muito emocionante, muito tocante no meu coração, e me motivando a refletir sempre mais, né, sobre a minha vocação, sobre a vida. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado você pela sua companhia, e até a próxima, com imagens de Aloysio Zambrano, eu sou João Dias Júnior, para a TV Nova Opção. Obrigado. Obrigado.